DJ Flávio It's DJ Baby Está na hora, está na hora No vai, no vai, no vai Il cool loco, il cool loco, il cool loco Al'sambe 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 Il pano me nano,よ, lo veno, lo veno, lo veno No vai No vai Il pano me nano, lo veno, lo veno, lo veno Boa mãozinha na perna, boi mãozinha na vanga Boi mãozinha no ar, boi mãozinha no ar Boa mãozinha na perna, boi mãozinha no ar Boa mãozinha no ar Boa mãozinha no ar Boa mãozinha no ar O que é o que é o que é? Música 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 Música